Foi um balanço positivo, consegui recuperar. Em freixo correu-me mal, um colega caiu à minha frente, foi inevitável o toque, acertei na moto dele, tive de desistir. Hoje treinei para isso, esforcei-me, correu-me bem. Na primeira manga arranquei bem, consegui fazer o quarto lugar. Na segunda manga correu-me mais atribulado, caí e tive uma pequena queda, mas o balanço foi positivo. O meu objetivo é continuar a evoluir para que possa chegar a um bom lugar no nacional. De destaque. Quero agradecer ao OTMX, que me tenha dado um grande apoio em material e peças, e ao PGMotos, que me tem preparado a moto, a mecânica, tudo e mais alguma coisa. E ao meu pai, que é quem paga as coisas. Portanto, obrigado a esses todos.